Oi gente, tudo bem? Vídeo novo no canal. A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vai festejar a festa junina esse ano na casa de vocês? Então fica comigo até o final do vídeo. Hoje eu trouxe garrafas decorativas para você decorar a tua mesa. Seus convidados vão amar. Dá tanto para você reciclar garrafas vazias, como dá para fazer também em garrafas que vão servir a sua mesa. É uma gracinha, gente. Dá até para pegar encomenda, fazer e vender e ganhar um dinheirinho extra. Agora, uma fofura. Bora lá comigo? Vamos começar? Então deixa meu like. Curta e compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Pega lá o vídeo que você mais gosta e curta, comente, tá bom? Gente, interage aqui com o canal. Me diz o que você quer que eu traga de vídeo e que eu gravo para vocês, tá? E ó, beijo a todos os meus inscritos fiéis que deixam um recadinho para mim em todos os vídeos que estão comigo desde o comecinho. Beijo também para você que está chegando agora, ok? Então bora lá. Vamos começar a arte de hoje. E ó, beijo a todos os meus inscritos. 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 E ó, beijo a todos os meus inscritos.